Não é que as coisas vão dar certo para nós, elas já deram certo. O Senhor reina, o que a gente vê aí fora, são só os últimos esperneios dos animais que não querem se render ao filho do homem, ao filho do rei. Mas quem fez uma vez, vai fazer de novo. Nós podemos ter certeza disso, nós sabemos do que ele fez uma vez. Ele desbaratinou esse quarto império, de maneira absolutamente inexplicável, por meio da morte de um homem em uma cruz. Ele fez com que pessoas de todas as nações, povos e línguas se rendessem, se tornassem súditos desse reino. Ele que já fez isso, fará isso daqui a um tempo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que faremos nós, irmãos? Permaneçamos fiéis. Independentemente das circunstâncias, permaneçamos fiéis e obedientes ao Senhor. Legenda por Sônia Ruberti